O que o senhor espera em um duplo sentido de um terceiro governo Lula? Qual é o duplo sentido? O que o senhor gostaria de ver sendo feito e o que acha que será feito? Olha, vou te dar uma resposta sofística. Eu espero tudo e não espero nada, absolutamente nada. Eu sei que a primeira providência que ele vai fazer é aquilo que seus aliados da Frente Ampla querem. A austeridade fiscal, teto de gasto, trolaló, trolaló, trolaló. Já começa por aí, mas tudo bem. Como o primeiro mandato foi assim. Mas não é isso que me preocupa. Eu sei que a primeira providência que ele vai fazer é reconstituir, a primeira providência qualquer, é de bom senso, reconstituir os órgãos de controle e fiscalização que foram destruídos pela quadrilha que estava... Não é quadrilha, a quadrilha também é simplificação demais. É o sistema de poder que estava sendo montado no Brasil e que chegará, digamos, à sua perfeição, começará a ser, de fato, construído num segundo mandato. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, e disso eu espero, que é o óbvio, que é reconstituir centros de pesquisa, órgãos de controle, autonomia do Ministério Público Federal, um procurador, mas já vai manter o ar, enfim. Enfim, o procurador-geral da República, enfim, refazer o arcapulso burguês do governo do capitalismo brasileiro. Bom, feito essa tentativa, ele vai começar a esbarrar com vários obstáculos. Por exemplo, com o agronegócio, as suas relações com a Amazônia, a monocultura, o extrativismo, a grande mineração e por aí fora. O que ele vai fazer? Ele vai peitar a Samarco? Ele vai peitar a Vale? Ele vai negociar, ele vai diminuir, tentar diminuir o estrago, sempre a redução de danos. Essa mágica, eu sinto muito, ela não vai funcionar há muito tempo, não vai funcionar em dois anos, ele começa a perder as eleições municipais, porque o alívio, o alívio não dá para o gasto, a cobertura é pequena. Então, para que essa adversidade que já fugiu do controle dos humanos, que o capitalismo é uma máquina burra, insensata, cega e autodestrutiva. Então, para enfrentar com certa galhardia, digamos assim, socialista, essa adversidade, ele tem que mobilizar corações e mentes de uma população que foi desmobilizada quando na transição se prometeu alguma coisa que não foi cumprida. E passou a ser apenas definição de uma Constituição que é uma colcha de retalhos, é uma coisa impressionante, essa Constituição da qual nós dependemos. Entre elas, o artigo 142, é só consultar o Genuíno, que dá uma entrevista para Natália Viana, uma jornalista, num livro chamado O Efeito Colateral das Operações de Garantia de Ordem e Segurança das Forças Armadas, o Jornalismo diz com todas as letras, ele era da comissão, desse artigo 142 da Constituição, e disse que o ministro da guerra, na época o ministro da guerra, que era o Leônidas, entrou porta dentro e disse o seguinte, ou os senhores redigem esse artigo como nós queremos, e está aqui, o original, ou não tem transição porra nenhuma, acabou a brincadeira de Constituição e Democracia. E o Genuíno disse à comissão, sim, senhor, de modo que quando eles dizem que o artigo 142 autoriza constitucionalmente o golpe de Estado, eles têm toda razão, nós o introduzimos para isso mesmo. Ponto. Então, diante disso, o que resta de bom senso? Um trabalho de uma ou duas gerações, que talvez o planeta termine antes, para que, imbuído de uma expectativa, de uma esperança nova, tal como foi o socialismo antes, a ideia de socialismo na virada do século XIX para o século XX, um conjunto de ideias, ou de, mais do que ideia, de aspirações reais, aspirações reais para uma transcendência daquilo que existe realmente. Encontrou o mundo em crise por duas guerras imperialistas, então chegou a hora dessa visão do mundo e que nós imaginávamos que daríamos a volta por cima. Nós temos que imaginar que isso é possível fazer em uma geração, isto é, que se você pode conquistar corações e mentes, imobilizar corações e mentes para alguma coisa... O senhor acha que o governo Lula se dedicará a conquistar corações e mentes? Eu sinto dizer que ele desistiu há 20 anos e, portanto, não é agora que vai recomeçar. Eu acho que, coitado do Lula, o Lula tem 76 anos de idade, o que ele conheceu, o que ele sabe é o que ele conheceu e o que ele viveu. Ele não está preparado, digamos, mentalmente, espiritualmente, imaginário, do ponto de vista da imaginação política, para pensar outra coisa. Então, não sei. Eu não sei. Eu gostaria que essa metamorfose acontecesse com o nosso Dom Sebastião, que vai chegar, mas, se isso não acontecer, se nós não mudarmos as lentes pelas quais nós enxergarmos o mundo e conseguirmos, conseguirmos, de certa maneira, plantar no coração e na cabeça das pessoas uma semente de inconformismo com os planos alternativos que aparecem aí. O principal plano alternativo que está aí chama-se extrema direita. Esse é o ponto que está cooptando a direita. Os jornalões vão aderir imediatamente à vitória eleitoral do Bolsonaro se ela acontecer. Se ela acontecer. O golpe, não sei. Aí é outra coisa, porque o golpe pode provocar muito estrago. Então, é isso. Nós perdemos porque nós perdemos a alternativa a ser oferecida. Nós tínhamos uma há um século atrás. Não deu certo. Isso faz parte do processo histórico. Nós temos que reexaminar a circunstância material que nos cabe viver até o mundo se acabar, se não se acabar antes. E, digamos, imaginar junto com a população qual é a alternativa. E como é que você imagina junto? Não tem outra solução. Você tem que chegar lá, chegar lá no fundo do poço e tentar entender com o que sonham as pessoas. Isso que nós não fizemos com os evangélicos. Perdemos. Perdemos feio. merecidamente perdemos. Mas nem tudo está perdido. A entrevista desse rapaz hoje e o livro do Juliano Spire diz que nem tudo está perdido. É um engano amalgamar, homogeneizar todo o povo evangélico, que será a maioria. Por que eu estou focando nos evangélicos? Porque os evangélicos pensam politicamente, porque eles são religiosos, eles pensam a política não como gestão, a política como ideal de vida, como visão de mundo, como valores inegociáveis pelos quais vale a pena lutar. É muito difícil você mobilizar alguém que está morrendo de fome ou que não tem emprego e sair de casa para enfrentar a bala da polícia numa manifestação a favor da esquerda, do socialismo, da reforma agrária, da reforma urbana. Você faz, você faz com um grupinho de militantes, mas você não faz mais em termos de massa. Se não for em termos de massa, acabou. Adeus, tchau, viva a toalha. Eu não estou sendo catastrofista, estou dizendo que existe solução, existe um caminho, esse caminho não é fácil, e passa por aí. E a extrema-direita está na nossa frente. O governo o quê? O governo teria ferramentas para fazer num outro patamar essa disputa de corações e mentes. O governo poderia não atrapalhar, mas eu não vou falar em partido, não vou falar em organização, tem alguma coisa que tem que ser na base. E nós não sabemos o que é base, trabalho de base também é uma palavra progressista que não diz mais nada. Mas nós temos que saber lá e chegar no povão. Isso é a sabedoria do Banumbral. Se vocês não saberem, vocês perderam o contato com o povo, não sabem o que ele quer, pensa, deseja, sonha. Morreu, irmão. Acabou. É isso. Perdeu. Perdeu. Perdeu.